Olá, bom dia a todos, meus seguidores, meus amigos, se você vem acabar de chegar, vos convido a vos inscrever no meu canal, o Youtube de Mami Naná. Espero que todos estejam bem de saúde, que é o mais importante. Então, hoje temos juntos, para fazer um pequeno coquetel, como temos no verão, de fruta. Quando temos um rastinho de fruta, que já está meia mole, podemos aproveitar para fazer uma bebida. Então, aqui tenho uma banana, tenho a metade do melão, um melão dos pequenos redondos, pode pôr uma metade ou pode pôr menos. Aqui tenho 2 pêssegos, aqui tenho 5 damascos, 2 maçãs e vou pôr sumo de 3 laranjas e 4 colheres de sopa de mel líquido. Então, vamos passar ali ao lado. Meus amigos, então, eu fiz aqui uma fruta que está bem madura, mas não somos obrigados, vocês não são obrigados a fazer fruta madura, podem fazer esta receita com fruta logo quando vocês já comprarem e é uma boa receita também para as crianças. Então, eu aqui fui para aproveitar, vocês podem aproveitar como podem fazer com fruta fresca. Agora, vou pôr a fruta aqui na máquina para moer. Agora, vou adicionar o mel. Agora, vou adicionar o sumo de laranja. Depois, vocês veem, se está muito espesso, podem pôr mais sumo de laranja. E fazendo uma vez, a segunda vez, já podem amelhorar ao vosso gosto, como gosto mais espesso ou mais líquido. Então, vamos moer. Põe o restinho no copo. Agora, vou deitar duas pedrinhas de gelo para estar mais fresquinho. Agora, vou pôr um bocadinho de laranja. E outro de pêssego. Para fazer mais momento, para a decoração. Então, espero que gostem da minha receita, que façam esta receita, que é uma delícia, para aproveitar a fruta e mesmo para as crianças. Então, se gostarem, vos peço para fazer um comentário, meter um pulsozinho e convidar amigos para se inscreverem, para ver outras receitas que vão vir e para montar o meu canal um bocadinho mais para cima. É uma grande ajuda para mim. Então, vos digo até à próxima.